Blake Store, a loja pioneira na compra e venda de skins de CSGO. A Blake Store tem os melhores preços do Brasil. Uma grande variedade de skins e pagamento à vista para qualquer banco. Clique no primeiro link da descrição e utilize o cupom R41 para ter um desconto que vai deixar os melhores preços do Brasil ainda melhores. Não precisa. Acho um absurdo alguém que se estressa com CS, velho. Olha quem chegou. Eu, por exemplo... Ô, peru! Vai pro canto do nip, cara! O que foi? Desculpa. Eu acho um absurdo alguém que se estressa com CS. Eu, por exemplo, nunca me estressei assim. Ô, azul, vai pra A, meu Deus. Vai pra A, vai pra A, vai pra A, meu Deus! Nunca levantei a voz, pá. O rato vem ruxado. Ruxado! Sabe o que é ruxado? É W, sem tirar o dedo W. Ah, é foda. Eu vou na boa. Caralho, ô, cats! Liga o teu saíro pra eu, desgraçado! Bem tranquilo. Bem tranquilasso, velho. Verdade. Tá aí, tá aí, tá aí. Meio, meio. Vai-se mostrar. Pá, se não me matás, é o Chino. Como é que queres fazer? Tá só me mostrar a W. Dá só um tirinho, que chega. Pera, pera, pera. Tem outro sapão. Tem outro sapão aí pra direita. Meu Deus do céu, o cara morreu com o sapão, aí aparece mais doido pro sapão, cara. Água. Água. Mano, tinha um cara morto ali, vocês viram? Tinha um cara morto lá, tem um cara morto lá. Aí apareceu outro sapão, matei. Eu falei assim, porra, não matei outro sapão. Mas tem outro sapão, cara. Abri junto o canal do sapão, mano. Caralho, que saco, cara. Não precisa travar os dois ao mesmo tempo. Mano, o Tio tá com nada. Tio tá com nada, mano. Nada, nada. Que que cê fez, Deja? Fiz o quê? Que que cê falou que não fez aí, né? Não dormi. E quem disse que isso é problema meu? Olha a live. Pera aí. Abre, abre. Dá pezinho invertido aqui? Foi um lixo, cuidado. Ah, tá. Só pra o quê? Pra me humilhar? Pra eu fazer eu não conseguir dormir essa noite? Cê me zicou, Avin. Cê me zicou, Avin. É óbvio. Ziquei pra caralho. Não, não. Vou mandar o pulo janela aqui do pulo roubado janela. Quem confia digita um. A lá. Toma! Toma! Clipa! Clipa essa jogada! Clipa! E aí, Zica? Morre não vocês ali. Tem a moral? Tem a moral? Tem um no lixo aí, parece. Pegou. Van, sobrevertida e forest. Tapete. Atrás do bomb, atrás do bomb, tapete. Atrás do bomb. Tô pra van. Sobrevertida. Tem um em cima ainda, mano. Ah, mano. Pelo amor de deus, cara. Pelo amor de... Pelo amor de Deus. Caiu o kit smoke atrás da bunda aí, velho. Que é isso? Arca. Odada da Khrutka, ó. Oh! Só! Khrutka! Ah, lá do bomb. Arma dois. Ah! Parou ele aí. Ela, ela. Brn, vamo, passa a desodorante. É disso que eu tô falando, Brasil. Cremosidária. Fala que não existe. Clips, muitos clips. Agora eu quero que tu venha mais de lá. E jogue como tu quiser, tá? É assim que tu jogaria? É assim que tu jogaria? Caralho, eu deixo ele jogar que nem ele quiser. Aí ele joga que nem um débil mental, tá ligado? Vocês olharam bom? Três TR. TT. Biblioteca, biblioteca. O que é isso? Não, cara. Deveu contar, véi. Já foi. Não deu nem tempo de puxar a mão, então eu ia fazer. Trocar tiro com o VSC é uma parada muito difícil. Por quê? Ele mora na praia, se eu não me engano. Na praia, a energia é mais forte. Então, ele vê o boneco primeiro que a gente, tá ligado? Quando eu vou pensar em atirar, ele já atirou. Como que não, cara? Então, fala que isso aqui é outro. Então, fala que isso aqui é outro. Então, fala que isso aqui é outro. Melhor não falar não. oi 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 ó sequência Sim, ó. Ninguém espera. Olha aí, olha aí, olha aí. Tem umas armas ali em cima. Pega umas armas aí no meio. A bomba tá com vocês. Vamos pra ver. Mas volta pra trás. E agora Barros vai fazer um contato com a zona da porta. Uh, canto da bala, miota. Ai, Jesus. Canto da bujarna daqui de Barros que ela nem é meu. Nem deu tempo. Nem deu hipótese, como eu digo, na minha terra. Bom, então, tem que ser muito à van, tá? Nossa, eu tenho que derramar CT. Oh, estou usando ovo. Eu tenho que terramar CT. Nossa, é pesado. Limpou a água. Limpou não. Nossa, boa. Caralho! 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 4HS de alvo. Meu amigo! Eu tô cheatando muito, velho. Tô muito cheatado, galera. Nada bem. Opa, tem esquina 5. Vou morrer. Tô pro meio. Caverna não. Não tá nem aparecendo, não tá me dando... Tem rapa. Mano, voltou no meio, voltou no meio. Quer flestear? Não tá nem aparecendo. Não tá nem aparecendo. Não tá nem aparecendo. Não tá nem aparecendo. Palácio e caverna. Palácio e caverna, palácio. A garagem lá atrás. Tô jogando CT da B aqui, né? Caralho! Eu tenho parado! Ele vai guardar. Cá, ferro que fez, café. Que? Mer... Fala! Fala! Ele deu TK demais. Fala! 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 Ele deu TK demais! Fala! 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 Def 1 aí, João! Def... Faz coisa logo aí. Vou entrar no GC aqui. Def 1 aí, João! Obrigado. GC pelo menos... Não vou jogar com arquinho não, mano. Não, GC. Bora GC. Vocês me receitam? Opa! Tens de cueca na live! Tens de cueca na live! Tens de cueca na live! o 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